É Thresh aqui tirando Mautilus ou pode deixar passar? Tem Lee Sin... Tem Lee Sin também Tem Lee Sin, tem Diana e Thresh Pode banir Thresh se quiser A gente trade-a Beleza, nenhum outro É Trend isso aí mesmo ou... O Chinin? Kartos contra Diana? Sei lá, que que é isso? Nunca vi não Ah, é leite de verde bot Já usou hein Não é leite de verde, acho que só tá os dois só Então só enchendo saco aqui Pode bater menos Chegou Ele vai ter que responder wave Se ele já não estiver fazendo Ó, a Sinina tá indo, eu vou tentar dar match aqui Tá Ele vai lá responder wave Eu freezei em mid e tô indo, posso ir reto aí? A Sinina também tá, tá? Tá por aqui Ó, a Sinina traz Tá ganhando muita wave, Freize Tá ganhando muita wave, Freize Midian vai perder wave também Tá bom Tô pulando a Diana já aqui O Kast tá aqui? O Kast tá aqui, o Kast tá aqui Já na low Tô level 2 mano Vocês querem fightar isso? Pegado isso aqui hein Pegado Mas você já tá perdendo Eles tão perdendo wave, compra tempo só aí Vai formar só diálogo spam Tá Tá minha aqui Cuidado aí, Tim Se tiver pressão mid Se tiver pressão mid Consegui derrubar o mundo também É endgame mano E tá Vou sacar muito wave Ah tá Pula não Pula não Sai Consegue vir, Tim? Ah, consigo subir agora Consigo subir agora Acho que se ele só locassem ele já morre Porque o mundo não pega 6 Ah, eles vão subir, tá? Eles vão subir, tá? Aham Ele tá me parando aqui Quer matar o Kast aqui só? Ah, a gente pode... A gente pode entrar na jungle dele mesmo Ó, Kast... Eles me viram, eles me viram Ó, o mundo começando a descer primeiro aqui Eu vou... Ah, Leona aqui Eu vou comprar com o Kast aqui Aqui vai no wave de novo aqui Nossa, eu morri, eu morri, eu morri, eu morri Eu morri, eu morri, eu morri Matei o Kast, você morre? Tô com pressão mid aqui Eu acho que eles vão sair só Ele vai vir no red E o cara tá base Vamo lá? Uhum Deve ter pink aqui, velho Só pink tá muito tempo Olha lá aqui Dá pra ir? Dá pra ir? Ou não dá? Dá, dá, dá no meio Sobe lá, sobe Só faz isso aqui rapidão, revolta O Kast vai ficar dando Q aqui pela parede E a Leona vai reto Eu tô voltando Isso aqui ele não pode fazer Quer tentar matar ele? Essa é a Leona, dá Acho que dá, hein Tô descendo aí, eu posso ir Eu posso ir Você acha que dá, Otinho? Dá, 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 dá O Alistar chega na play Você quer que eu chute ele? Qualquer coisa eu defo também Chuta por ele aqui que a gente mata É, tá certo Vamos, vamos Espera que ele se pausou Tá Tô indo Tem flash Eu mato, eu mato, eu mato Boa, cara Boa, cara Vou nesse cara aqui, né? Matando a Sai Andrei, né? Tá louco Eu mato, eu mato, eu mato Eu mato, eu mato Boa, família Vai não pula Ele tem flash? Tem flash Tem flash Tem tudo, tem tudo Só sai, eu acho Põe os olhos do Cassio, tá? Boa Tá, boa Peguei muito balt, muito gold Só pega Toei e bot aí Tá todo mundo T2 lá T2 a gente defende Eu tenho pressão mid Ou dá pra levar mid ali, tá? A gente leva mid aí Acho que vocês podem tentar fazer algo mid Leva mid, leva mid Tá sem frente, cara Segura Segura Fui Tá Eu pego ele, eu pego ele Tá roubando seus campos aqui pro Carlos não pegar Tá, pode pegar Boa Tá Eu bato muito nessa Toei Eu levo, levo Me dá um pezinho aqui, me dá um pezinho aqui Eu bato pra ele Dou muito dano aqui Eles vão querer jogar pro bot, provavelmente Todo mundo tem TP ainda? Bot 7 guardado, tá? Tem, tem Tem TP sim Eu tenho que ficar compactado com vocês aí Eu nem preciso voltar top, não tem T2 lá Deixa eu gastar pra mim A Leone entrou aqui, tá? Com duas odds e uma pin Eu posso tentar matar a Syndra aqui, velho, se ela gastar stun Dá pra dar cola Tá, tá, tá Tô esperando Ele pela lane, só olha pra mim Uhum Alistair vem descendo Vou tentar matar a Syndra aqui É cover? Eu vou aparecer em visão provavelmente Não precisa, não precisa, se o Carlos vai eu mato ele também É, não contesto a mid Não contesto a mid Não contesto a mid Eu acho que tem alguém em bot agora A Leona tá bot É, Leona tá bot Vocês tomam dive mid? Não, não, não Tão em bot Eu give isso aqui Eu give isso aqui Eu give isso aqui A gente vai jogar pra T1 Aham, GV aqui já Ó o mundo aqui já E aí 4 e 5 Será que vocês tomam dive? Não, não, não A gente joga, a gente joga Eu tô recolando Eu chego antes da cais Tô vindo aqui Tá E aí a gente não tinha? Tô de boa Boa Eu chego, eu chego Vai acabar os minions Vai acabar os minions Combo alguém na torre Tá Leona Mata a Leona só Mata a Leona só Falta 5 pro meu E Ignite ele Ignite ele Caio, você foi pra ele Vocês podem comprar Eu tenho o E Eu vou responder o E da cais Tô na... Tô jogando Você mata, você mata? Mato, mato Boa Boa Ai, quase matei velho Ó o GV tá... O GV tá boa posição Vamos startar Boa posição Agora eu tô sem ult Se não perde manche Não perde manche Cuidado com eles trocando pelo Baron Tá A gente faz Baron, tá? Ok Eu tô sem Ward Eles tão sem visão top Eu tenho uma pink Tô ligado Eles sabem, rapaziada Acho que não dá pra terminar não Tá bem Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai Eu me mato Sai, sai, sai daí Tô muito Tá Eles vão querer fazer Baron depois Ah Porque esse card soltou É, vai cancelar o B e a gente mata o Guto Vai matar Não, eu tô de buzz, mas eu não consigo ficar pra lutar A gente não faz uns 5v3 aqui não, velho Esse Baron Tentar encher o saco deles aqui Ai, velho Só vaso aqui, ó Só vaso aqui, ó E eles querem dar B aí, eu vou atrás deles então É, se vai que a gente tepa aqui, ó Acho que vai dar merda aqui, hein A Dana tá aqui Eu vou tepa ali atrás já, ó Compa tempo, compra tempo, compra tempo Compa tempo Tô sem cooldown Ah no Eu tô matando meio, velho Mata o mundo, mata o mundo Mata o mundo Kerts morreu Kerts morreu Kers sem flash, Kers sem flash Cuidado contigo Kerts É alma, é alma hein, acho que é alma Não, mata, mata, mata todo mundo Mata do mundo Dá chase, dá chase Ele flechou ainda Fleshou esse reais Oma, oma, oma Eu vou matar a Cyndra aqui, tá, ó Da cover? Tô próximo já, já tô próximo Pode matar Zonias Matei, matei Tá Olha o Liscat, olha o Liscat Tô de ouro, tô de ouro Falta 10 pra minha ult Eu acho que eu mato o Sakai Precisa de Sakai ele? Não É baro isso aqui, viu? Ah, deixa eu matei Eles vão querer ir pro Drake, eu posso ficar top Eles tá já na B Eita porra, deu doideira aquele Tem, tem, tem os losers Vai todo mundo Ai, deu um segundo pro meu W, velho, saia vivo Nossa, meu Deus, eles não terminaram o bar ainda Morreu? Consegue voltar, consegue voltar Vão fazer o bar, vamos fazer Calma aí, Star, eles não precisam jogar não Ai, não precisam jogar não, Star Não, eles me viram pela visão Tão vindo em mim Flechei, flechei, flechei Gastaram tudo em mim Ai, tomei cá Caralho Não consegui entrar, velho Caralho Esse é um deles Ó, vou ficar de olho, tá? Se eles voltarem Acho que eles vão voltar Tem TP? Não, eles voltam não Tá, 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 tô voltando base Eu só nem, vai, vai, vai Vai bater, vai bater Ó, aqui, chuta todo mundo Patrulhona Não vai deep, não vai deep É, levar uma fight, velho Boa Oh, dá chase no tap top Dá chase no tap top Ah, slow, slow Eles vão virar, eles vão virar, hein Cuidado É, cuidar pra não comer Só indo, slow Só sai, só sai Defende aí, só defende Mano, eu dou GG aqui, tá? Segura, segura, segura Segura aqui, eu dou GG aqui Eu levo muito rápido Ó, tô batendo o toy da base Levei toy Não deu B, não deu B Ah, não deu B não, deu B não, deu B não Vocês são 3 e 2 aí, tá? Tempo, 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 tempo Mato a caixa, mata a caixa, mata a caixa Mato a caixa Ai, velho Leona deu Básico Tá, matou Nice Tá bom, tá bom, tá bom Tenho TP em 30, man Mano, eu acho que você... Eu mato Relaxa, relaxa Eu jogo, eu jogo Ai Ai Ai, que dano da porra, velho Acho que o Baron vai ser deles, mano Ah, por conta disso? 40 sec? Eu não vou ter TP Eu não vou ter TP A gente tem que ter um pick-off antes desse Baron aí Se não é deles Matou 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 Eu tenho um cachorro meu ainda da minha Oh, cachorro É o mundo assim É o mundo, é o mundo, é o mundo assim, mas sem TP Vocês conseguem, vocês saem, vocês saem? Isso aí é good já, velho Ai, 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 ai Oi, Tristaninha tá... Tá retando Ó, a Kaiser tá no aí, velho A Kaiser tá no aí, mano A Kaiser tá no aí, mano Vai na Leona aqui, vai na Leona Tô no mundo, o mundo sem 8 A Kaiser tá vindo Sem os olhos, sem os olhos, sem os olhos Vai na Leona Vai na Leona Vai na Leona Tá bom, família Aaaaaaah Nossa, que dano Caralho F*** Hã? Vai, pode, pode Vai, GG Valeu Valeu Boa noite, família Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu